Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. No vídeo de hoje eu vou apresentar a 19ª Grande Mestre, isso mesmo, finalmente nós chegamos à metade da série GM, Grandes Mestres, Grandes Mulheres, na qual eu estou apresentando o perfil e a biografia de todas as mulheres que alcançaram a titulação máxima do xadrez, que é o título de Grande Mestre. Quem quiser conhecer um pouco mais desse projeto é só ir lá conferir no primeiro vídeo aqui do canal todas as informações. No vídeo de hoje eu vou falar de mais uma Rússia. Bem, como vocês sabem, a Rússia é o berço de excelentes jogadoras de xadrez, de jogadoras e também de jogadores, e por essa razão nós temos várias mulheres que alcançaram a titulação máxima. E nesse caso específico nós temos uma Grande Mestre que não só alcançou a titulação máxima, mas também é uma jogadora que foi campeã mundial. De quem nós estamos falando? Dessa que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Alexandra Kosteniuk. Com certeza quem é do meio xadrístico já ouviu falar da Alexandra Kosteniuk. Por quê? Porque ela é uma jogadora com múltiplas atividades. Ela não é só jogadora de xadrez. Ela é jogadora de xadrez, ela é escritora, ela é treinadora, ela é modelo, ela é embaixadora de educação, no caso embaixadora para educação no xadrez, enfim. Ela é multiuso, vamos dizer assim. E ela se projetou na carreira por muito tempo, inclusive com um blog pessoal. Ela tinha um blog pessoal em que ela escrevia, ela falava sobre xadrez feminino, enfim. Ela ficou muito conhecida, principalmente na juventude dela. E atualmente ela já tem um perfil um pouco diferente do que ela tinha quando jovem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos começar do começo, né? A Kosteniuk nasceu dia 23 de abril de 1984. Eu e ela temos a mesma idade. E numa cidade chamada Perm, na Rússia. Mas logo em 85, um ano em seguida, ela já se mudou para Moscou. Então ela tem essa relação muito forte com a capital da Rússia. Ela aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de idade, ensinada pelo pai. E a irmã dela também joga xadrez e também aprendeu nesse mesmo processo familiar. A Kosteniuk, sem dúvida, despontou muito rapidamente como um grande talento, né? Ela acumulou vários títulos na carreira dela desde muito jovem. Que títulos são esses? Eu vou listar aqui alguns dos principais títulos. Ela, em 94, foi campeã europeia feminina sub-10. Em 96, ela foi campeã mundial feminina sub-12. Em 98, ela ganhou um campeonato mundial feminino organizado pela Disney, isso mesmo, pela Disney, sub-14. Em 2001, ela foi vice-campeã mundial aos 17 anos de idade. E por que isso é importante? Porque naquela época, ela ainda não era considerada uma jogadora de ponta, digamos assim, da elite, né? Ela estava construindo esse caminho. Ela ainda não era nem grande mestre, né? Ela tinha 17 anos. E o que aconteceu? Ela conseguiu ter um resultado muito surpreendente nesse Mundial de 2001. Isso já chamou muita atenção, né? Em relação a quem era a Kosteniuk, para que ela veio, né? Qual é o potencial dessa jovem xadrista russa para os próximos anos? E, de fato, esse potencial se confirmou. Porque não só ela alcançou a titulação de grande mestre, mas ela chegou a alcançar o título de campeã mundial no ano de 2008. E esse não foi só a principal conquista da carreira da Kosteniuk. Ela também conseguiu vencer competições muito importantes femininas, entre elas o Campeonato Europeu Feminino e também campeã russa por dois anos, né? Como vocês devem imaginar, o Campeonato Nacional Russo, tanto feminino quanto absoluto, é uma competição muito forte, né? Onde participam os principais jogadores daquele país, que, na verdade, é um dos principais países, né? Uma das principais potências em xadrísticas, né? Então, é uma competição muito forte. E ela foi, então, campeã nacional por duas vezes. Além disso, a Kosteniuk teve um papel muito importante em diversas conquistas da equipe russa. A gente já falou isso aqui, né? Que a equipe russa feminina é uma equipe muito forte, que já ganhou por muitos anos, né? As Olimpíadas. E, no caso, a Kosteniuk participou de algumas conquistas importantes, né? Quais seriam essas? Ela já venceu por cinco vezes o Campeonato Europeu Feminino por equipe. E também já foi medalha de ouro nas Olimpíadas, nos anos de 2010, 2012 e 2014. O que isso significa? Significa que, no total, a Kosteniuk, ela possui nove medalhas de ouro em competições por equipe, representando a Rússia. Além disso, a Kosteniuk tem um elemento muito interessante na carreira em xadrística dela. Qual é? É o fato dela também ter sido campeã mundial, e, nesse caso, bicampeã mundial feminina, em xadrez Fischer Handel. Isso mesmo. Não sei se vocês sabem, existe uma nova modalidade do xadrez, que, obviamente, parte da base do xadrez clássico que nós conhecemos, mas é uma maneira diferente de jogar. E a Kosteniuk é campeã mundial também nessa modalidade. E isso é um fato bastante curioso da trajetória em xadrística dela. Vocês vão ver agora aqui na tela a evolução da titulação da Kosteniuk. Em 97, ela já era Woman International Master. Em 98, ela já conquistou o título de WGM. E, em 2000, ela conquistou sua primeira titulação absoluta, que foi o título de Mestre Internacional. Quatro anos depois, então, finalmente, aos 20 anos de idade, a Kosteniuk conquista o seu título de Grande Mestre. O pico de rating da Kosteniuk aconteceu no ano de 2018, quando ela alcançou, então, o rating de 2.561. Atualmente, ela é a jogadora número 18 do mundo na lista do top 100 mulheres da FID, com 2.472 pontos. Como eu comentei com vocês no início, a Kosteniuk teve uma carreira bastante movimentada. Não só pelo fato dela ser uma jogadora que se expunha bastante, né? Então, ela tinha um blog pessoal, ela era modelo, então, ela participava de diversas campanhas, enfim. Ela tinha, então, um nível de exposição bastante significativo quando ela era jovem, e, sobretudo, depois que ela se tornou campeã mundial. Mas, nos últimos anos, a Kosteniuk tem se tornado, digamos assim, uma business chess player. O que eu quero dizer com isso? Ela tem uma atuação múltipla em diversas plataformas, sobretudo online, né? Então, no caso, ela é stream do chess.com. Ela faz parte da equipe de apresentadores e de jogadores que produzem material em língua russa do chess.com. Ela é dona e proprietária de uma escola de xadrez na Rússia, né? Para treinar jovens talentos. Ela tem, inclusive, grupos específicos para treinamento de alto rendimento. Então, ela também tem essa faceta, digamos assim, da carreira dela. E ela também é escritora, né? Ela tem alguns livros publicados e ela continua sendo uma jogadora de comunicação, né? Então, ela está atuando na Twitch, ela tem uma conta no Twitter bastante ativa. Ela também publica com bastante frequência no Instagram. Ou seja, ela é uma jogadora realmente das redes sociais, mas agora num novo formato. Não mais naquele formato antigo do blog, né? Em que ela colocava bastante foto, contava bastante coisas da vida pessoal dela e da vida enxadrística, obviamente. Mas agora, então, ela assumiu esse novo papel nesse novo cenário das tecnologias, né? E ela, sem dúvida, tem se saído muito bem. Ela tem, inclusive, né? Já muitos seguidores, tanto no canal dela no YouTube, quanto no canal dela na Twitch. Ela, sem dúvida, vai, então, se consolidando como uma das principais porta-vozes, né? Desse novo mundo do xadrez, que é um mundo do xadrez online. No entanto, a Kostanyuki continua jogando xadrez muito ativamente. Inclusive, recentemente, ela acabou de ganhar uma etapa do Grand Prix, né? E ela venceu uma etapa fortíssima, fortíssima, com a presença das melhores jogadoras da atualidade. Isso foi em 2019. Ou seja, a Kostanyuki é uma jogadora ativa, em atividade, e que ainda tem muito a oferecer. Como partida modelo da Kostanyuki, eu coloquei aqui uma vitória que ela teve contra a Ho Yu Fan no ano de 2008, que foi justamente o ano em que ela se tornou campeã mundial. Uma partida muito interessante, que eu acho que apresenta muito bem o estilo criativo, né? E também esse domínio técnico dos conceitos clássicos do xadrez, que é tão característico da escola russa. Além disso, eu também vou colocar aqui na descrição são dois vídeos interessantes da Kostanyuki. No primeiro deles, ela está comentando uma partida dela, né? Eu acho muito interessante esse tipo de vídeo, em que nós podemos ver os jogadores mostrando, né? Verbalizando como eles pensam sobre xadrez. Então, é muito interessante esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição, como eu disse. E também uma breve entrevista que ela deu após vencer essa etapa do Grand Prix, né? Feminino. Por quê? Porque lá ela diz, né? Quais são as perspectivas dela na carreira, né? Ela já é uma jogadora que está se aproximando dos 40 anos de idade, que já foi campeã mundial, que já é grande mestre. Ou seja, ela já alcançou muita coisa na carreira dela, mas não parece que ela quer parar. Bom, pessoal, essa então foi a Alexandra Kostanyuki. Essa múltipla jogadora, essa jogadora com uma atuação muito diversificada no campo do xadrez, muito talentosa, que continua em plena atividade, tanto online quanto em torneios presenciais. Uma jogadora que já foi campeã mundial e, sem dúvida, vai estar sempre entre as melhores jogadoras da história do xadrez feminino. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para cada semana conhecer mais uma mulher grande mestre. Se você também gosta de assuntos relacionados ao xadrez, eu te convido a conhecer o meu perfil lá no Instagram, que é o xadrez de quinta, onde também eu vou colocando muita informação relacionada a esse nosso mágico universo chamado xadrez. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!